Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura para Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na rede dos clones. Salve galera, beleza? De volta com mais um vídeo para vocês. Manos, no vídeo de hoje eu trago informações gamer para vocês ficarem atualizados. Dentre elas, mano, acabou de pipocar a informação de um novo console da Playstation. E a gente não está falando de um console Pro não, viu? Que a gente sempre vem comentando que é bem provável 99% que vai vir aí já até esse ano. Não é esse não, viu? É outro, tá? É outro mesmo. E olha, essa informação aqui é de uma fonte. Que o cara, ele não erra nada não, viu? Não erra. Simplesmente isso. Então vamos lá que eu vou falar tudo. Antes de começar, clique aqui embaixo no gostei para estar ajudando o canal, né? Se inscreve se você é novo e ativa todas as notificações também. Se no YouTube não, manda os notificações para vocês. Galera, são vídeos aqui todos os dias. Lembrando vocês que procuram jogos diversos. Está aí no meu site, que está aqui na descrição. Confiança em primeiro lugar. Primeiro link aqui embaixo. Se você clicou, já cai aqui. Que é a Guto Games. Tem esse banner já que vai direto para a promo de inauguração. São mais de 130 itens, contando com a Guto Flix. Que é destinada ao seguinte. Planos de 3 até 12 meses. Por um período de 12 meses, por exemplo. Que é o custo de um jogo apenas desses novos. Você vai jogar vários. Você sempre pode estar escolhendo os disponíveis ali. Entre os antigos até os atuais. É simplesmente isso. São mais de 400 itens variados. É coisa pra caramba. É Play 4, também dá no 5, tá galera? Está aqui embaixo. E tem os lançamentos. Todos os últimos aí. Stellar Blade, Prince of Persia, Spider-Man 2, Alan Wake, Call of Duty Modern Warfare 3. Tudo 100 e pouco, viu? E até menos. Como Hogwarts Legacy, Mirage. Assassin's Creed Mirage, no caso, né? Diablo. Gran Turismo 7. Resident Evil 4 e meio. QFC 24. Tudo menos de 100. 80, 90. Está nessa faixa etária aí, ó. Descendo aqui, vocês vão passando as páginas. Tem bastante páginas com bastante coisa. Red Dead 2, mano. 75, pra vocês tenham noção. É muita coisa, muito em conta. Se você filtrar aqui direto por games aqui, ó. Jogos. Vai ter a partir de 20, tá? A partir de 20 contas aí, às vezes, tem um jogo de seu interesse. Mais antiguinhos. Mas são coisas boas, né? Jogos bons aí e tudo mais. Então, vamos lá. Começando com o destaque do vídeo, galera. O novo console da Playstation. Como assim? A Sony tá louca? Realmente, cara. A Sony, ela está louca. E não é de agora que ela está louca, não. Ela está louca em vários sentidos. Seja que pode parecer bom ou ruim, né? Mais ruim do que bom. Inclusive, recentemente, a gente vem vendo as notícias como é que estão, né? Sobre consoles novos, novos gadgets, é algo bem peculiar da gente comentar aqui. Pelo fato do seguinte. A gente tá numa geração que, em pleno 2024, esse ano, tá um ano arrasado de falta de conteúdo. Então, tá sendo um ano, assim, que a gente tá vendo muito, é, ah, é novo console, é novo controlinho, é um novo headset, é não sei o que. Só a encheção de linguiça, sabe? Então, assim, a comunidade, eu compreendo a comunidade em si, que tá reclamando por causa disso. Cara, com toda razão. A gente tem um videogame pra quê? Não é jogar? A gente quer jogo, conteúdo, né? E aí é gadgets em que outra linha, entende? É o que tá acontecendo. Esse ano de 2024 tá sendo um ano de gadgets. De lançar controle pro que não sei o que, é um fonezinho que não sei o que, além do que o outro não sei o que, melhorado isso aquilo outro. É essas coisas, né? Então, dependente de ser bom ou pro lado ruim, é o que tá acontecendo atualmente. E agora a gente vê nos informações que a gente vai ter um novo console da Playstation que não é um Playstation 5 Pro. Que a gente vira e comenta aqui direto quando tem alguma coisa. Que muita gente fala também que vai interferir muito na geração, porque um console da minha geração atrapalha o modelo base. Isso é um fato, né? Sem falar o preço elevado, desvalorizar o anterior e tal. Então, já tem esse quesito do Pro. Mas não é isso. É um console portátil. Aqui nesse caso, que a gente vai dizer aqui, eu ainda vou puxar um pouco o saco da Sony. Sabe por quê? Porque um console portátil, de verdade, é necessário. É necessário mesmo. Diferente daquele trend Pro, quer dizer, desculpa, de Playstation Portal, que não tem sentido nenhum, né? Que você tem que ter o videogame ligado pra espelhar o que o videogame tá transmitindo pra uma tela. Ele é um stream, simplesmente. Então, o Playstation Portal, ele é isso. É um portátil meio que tolo, basicamente. E que você pode fazer a mesma coisa com ele no seu próprio celular, via Remote Play. Não tem muito sentido. Em vez da Sony ter feito aquele negócio de Playstation Portal, devia estar investindo agora nisso que acabou de ser informação. E já tivesse trazido isso antes daquele portal. Porque o portal devia nem ter existido, né? Na verdade. Vamos ser sinceros. E lançasse esse agora que tá sendo comentado. Que é um novo portátil de verdade. Por isso eu tô falando que eu vou puxar saco por esquisito. Porque um portátil de verdade, é um portátil que não precisa de ter um videogame ligado pra espelhar a tela nele. É um que tem um header dentro dele. É simplesmente o novo PSP. É dito como um novo PSP. Vocês sabem que o PSP foi o portátil que, assim, revolucionou até aquele momento. E eu acho que muita gente já chegou a ter um PSP. Eu mesmo, por exemplo, tive dois PSP. Hoje, atualmente, eu não tenho nenhum. Eu lembro que eu era moleque. Eu pegava um, eu gostava. Aí depois eu queria um outro videogame. Tinha dinheiro. Vendia pra inteirar pra comprar videogame. Então eu nunca fiquei com um PSP fixo. Aí eu cheguei a ter dois. Mas atualmente eu não tenho mais. Certo? Então eu acho que, como eu, muita gente chegou a ter um PSP. Ele foi um console portátil muito bom, cara. Muitos jogos bons. Bom, eu lembro que eu jogava muito tech nele. Era um dos jogos que eu mais jogava nele. Era o tech. Tinha o GTA também. O GTA 3. Foi bem consagrado o console. Então ter um novo PSP nos dias atuais, renomado, realmente um portátil, pra rodar jogos mais atuais. Cara, aí é legal. Mas, como eu disse, a Sony devia fazer isso, esse, ao invés do portal que lançou aí. Desce mais credibilidade. Mas se fez, já fez. Já era, né? Agora, o atual aí que tá sendo dito é esse PSP novo ser anunciado a qualquer momento aí. E quem disse isso foi um jornalista russo, tá? E é onde a gente vai chegar que a gente falou aqui que esse cara quase não erra nada. Esse jornalista, ele é responsável, inclusive, por noticiar jogos de Playstation para o PC. E a gente sabe que as informações ditas de jogos de Playstation que são exclusivos indo pro PC foram todas oficializadas. Até recentes aí do Ghost of Tsushima, que inclusive veio. Era ele que falava disso. Antes da Sony confirmar, tal jogos aí, ó, esse jogo vai chegar no PC, vai ser o próximo. Cara, tudo confirmou. Então ele é o mesmo que tá falando agora que a Sony está em planejamento com esse novo PSP. Que é esse novo console portátil, certo? Então a informação veio diretamente dele. Um jornalista russo chamado Anton... Anton Logvinon, né? E a companhia japonesa... Segundo ele, a companhia japonesa prepara um console com capacidade de executar uma série de games que foram lançados pela Sony. Certo? E, na teoria, esse PSP segundo ele vai ser pra rodar jogos de Playstation 4. Não é de nova geração Playstation 5, é do Playstation 4. O que até encaixa muito porque a Sony tá com esse negócio de portal. E aí vai querer falar, não, se eu quiser jogar Playstation 5, você tem que ter o portal porque é espelhamento do Playstation 5. Do jeito que a Sony é malandra, eu não duvido dela tá fazendo isso, sabe? Fazer esse portátil aí pra rodar Playstation 4. Que é um console que, na teoria, nem ela mesma por si própria tá dando tanto suporte como deveria mais, né? Pra vender uma geração de jogos que ela mesma não dá suporte, mas vender um gagged. Enquanto isso, o portal desbravar pra nova geração, pra quem tem um Playstation 5. Que ela acaba se tornando não um console portátil, mas sim um acessório apenas. Certo? Então eu compreendo nesse fato. E no mais, galera, a informação é essa, né? A Sony ainda não falou nada, claramente. Isso tá sendo dito de forma antecipada. Pode ser que se confirma a qualquer momento. E eu não duvido que a Sony vai fazer um console portátil. Afinal, a gente tá... É, nos dias atuais que a galera quer coisa mais prática, né? Fala por si só o Nintendo Switch. Que a Nintendo tá explodindo com o Switch desde o lançamento. Tá sendo um dos melhores consoles mais aceitáveis desde o lançamento, o Switch. Então, as outras empresas, as concorrentes diretas, igual o Sony, o Microsoft, elas sabem disso. Que é um mercado que tá em alta, que é portátil. A galera quer coisa prática, né? Então, fazer tá aí. Qualquer hora, eu não duvido nem um pouco que a Sony vai divulgar um novo portátil aí. Mas que seja igual a esse mesmo. Um PSP novo. Igual o segundo jornalista russo aí. Que ele seja realmente um hardware. E você leva ele pra qualquer lugar sem ter que ter outro videogame. Certo? Aí sim é mais interessante. E o assunto do vídeo foi esse, galera. Se vocês acharam, comentem aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou e fui. É nóis. É nóis. E tênis. almostiSHH. E tênis. tô terminando. E aí. E aí. E aí.